Oi, meu amigo! Tudo bem? Ouvindo! Olá, olá! Que bom! Como é que tá tudo? Como é que você tá aí em Belo Horizonte? Tudo bem aqui, graças a Deus. E aí, em Brasília? Brasília tá como sempre foi, né? Uma guerra nos ares. Às vezes ameniza, às vezes descansa um pouco, às vezes fica mais tenso. Mas a gente tá aí num momento bom. Vamos ter agora um período de carnaval, onde a gente vai fazer aquela celebração que você conhece. Você vai estar aqui semana que vem com a gente, acho que na sexta ou no sábado? Sexta-feira? Sexta-feira. Sexta-feira você tá aqui com a gente em Brasília. E vamos ter 120 horas de culto, abrindo com o Saad. Aí vem você, vem a Chantel, vem o Fernandinho, vem o Alessandro Villasboas, Cláudio Duarte, vai ser um tempo incrível. Hernandes Dias Lopes aí, tá prestigiando você, Lucinho. Entrou por sua causa. Quem? Hernandes Dias Lopes tá aqui na live. Meu Deus, que honra. Honra nossa. É um mestre, é um homem que a gente admira muito e muito honrado de tê-lo aqui, né? Mas vai ser muito boa a imersão, 120 horas, já participei algumas vezes. E eu sei que, literalmente, é um mergulho profundo. É sair da superfície e ir fundo em Deus. E eu quero convidar todo mundo que é de Brasília e região a não perder de jeito nenhum. Porque vai ser extraordinário o que Deus vai fazer nesses dias na CN. Disseram que a Primeira-Dama tá aqui também na live. Deus abençoe você, Primeira-Dama Michele Bolsonaro. Um abraço pra ela, nossa amiga. Grande admiração por você, pelo seu marido, por tudo que vocês têm feito pelo Brasil. Parabéns. Sim. Muito, muito, muita admiração por ela e pelo presidente. Orando por ele e orando pela nossa liderança. Que bom, Lucinho. Eu lancei um livro agora, nem chegou. O Ano Novo é Você, o Ano Novo Sou Eu. Fala sobre a mudança de estação a partir de escolhas de qualidade. Você define as estações com decisões, decisões importantes que você toma e que você, a partir dessas escolhas, move os céus em direção ao seu propósito, ao seu destino, à sua missão. Aquilo que foi intencionado por Deus. E agora eu tô lançando um livro, Lucinho. Eu tô escrevendo ainda, já escrevi o primeiro capítulo, que é sobre a jornada da masculinidade, ensinando os homens a serem homens. Porque há muitos homens que ainda são meninos. Há idosos meninos, com comportamento infantil. É incrível como nós temos aí homens que não cresceram. A idade chegou e a maturidade não. Nosso amigo Cote fala de adultescenses com 90 quilos de peso, que a maturidade, segundo ele, em uma pesquisa, chega ao brasileiro médico com 45 anos. Os caras que querem ser playboy, metrosexual, essa turma que quer se divertir, aproveitar, usar as garotas, usar a vida de maneira irresponsável. Isso é uma fase da vida, né? Quando a gente é criança, a gente quer aventura, a gente quer se divertir. Isso é queimar uma etapa, Lucinho? Essa turma não tem infância, não? Essa aí é a síndrome do Peter Pan. Eles querem ser crianças pra sempre. É aquilo que muitos falavam sobre exatamente parar nessa fase porque não quer assumir responsabilidade. Eu li um livro certa vez que me ajudou muito, chamado Silêncio de Adão. Onde fala exatamente que Adão estava naquela cena onde o diálogo entre Eva e a serpente acontecia. Mas Adão se omitiu e ele não... Ele podia ter simplesmente dito, minha filha, dá licença aqui que a conversa com a serpente é comigo. Mas ele deixou acontecer. Então, essa jornada da masculinidade, ela tem que ser completa. Engraçado que a gente percebe que existe o contrário. As mulheres amadurecendo muito cedo. Esses dias, uma jovem de 19 anos me procurou dizendo pastor, ora por mim porque eu estou com medo de não casar, estou com medo de não ter uma família. E eu orei por ela uma oração até engraçada. Eu falei, Deus, eu estou aqui com essa anciã e ela está com medo de... E muitas vezes o homem com 39, com 49, ele está descansado. Ele está assim, literalmente, deitado eternamente em berço esplêndido. O homem precisa de uma jornada de volta à sua masculinidade. E um livro desse vai cair como uma luva para essa sociedade de hoje que precisa do homem retomar seu lugar. Então, você tem essa crise em Belo Horizonte que eu tenho aqui em Brasília, de mulher estar bem à frente dos homens. Elas têm uma vida profissional feita. Elas são emocionalmente mais estáveis. Elas já têm uma vida já treinada, preparada, capacitada. Enquanto os homens estão lá atrás, a mesma idade, e eles não se desenvolveram. As mulheres são mais desenvolvidas do que os homens hoje? Sim. Na minha igreja hoje, eu não tenho uma mulher de 25 anos de idade que seja inferior financeiramente a qualquer homem de 25 anos de idade. Os rapazes nem têm coragem de conversar com elas, porque as mulheres já estão empreendendo, já têm carro próprio, já deram entrada num apartamento, e os caras ainda estão andando de skate, ainda estão pensando em se vai fazer tatuagem no braço direito ou no braço esquerdo, ainda estão assim, tão atrasados. O papo, o assunto é softball, o assunto é o joguinho do FIFA, e as mulheres estão falando sobre o futuro, elas estão sonhando. E aí eu percebo que isso causa assim, o homem que deveria ser mais agitado e mais proativo está descansado. E a mulher que deveria ser mais descansada e mais tranquila, na autoridade do homem, ela está mais agitada, porque ela está tendo que tomar o lugar do homem. Então, quando há essa inversão de papéis, existe uma ansiedade que consome as mulheres. As mulheres, então, estão desesperadas, porque o que elas querem dos homens, elas estão tendo que ter. E isso gera uma dor, uma dor muito grande, e elas ficam sem saber a quem recorrer, ao que fazer, e isso traz um desconforto muito grande, que vem desde o Éden, né? Adão não agitou a mulher e a Eva agiu. Eu estudei agora, para escrever esse livro, eu estou estudando tudo sobre homens, né? E tem um ponto de inflexão específico, há 69 anos, quase 70 anos atrás, que foi o lançamento da revista Playboy, pelo um cara chamado Hugh Hefner, que foi o modelo, o arquétipo de um cara irresponsável, descomprometido. Ele era casado, largou a esposa e os filhos, e virou esse solteirão, né? Cheio de muitas mulheres, ternos recortados, grifes, e ele criou um modelo de masculinidade, ele fez a terra tremer. A revista Playboy não era só uma revista de pornografia, na verdade, ela tornou o obsceno, alguma coisa palatável, desejável e assim, sofisticada. E aí você vê John Walker, os brands, as grandes marcas, como a Chanel, como a Malboro, fazendo propaganda na revista. A revista explodiu, no seu auge tinha 7 milhões de revistas semanalmente nas bancas, né? E isso criou uma grande revolução, criando esse modelo, esse arquétipo de um homem irresponsável, um cara que está à busca de se divertir. Play, diversão. Boy, menino. Um menino que quer se divertir. Eu tenho dito aqui para as meninas de Brasília que se você encontrar esse cara por aí, fique bem longe dele, porque ele é um retardado. É isso, exatamente. E não é o cara, o JTB. Na verdade, eu não sei se você sabe, tem um cara que ele meio que assumiu o lugar do Hugh Heffler, que é o Dan Dambarian. O Dan Dambarian, ele é um bilionário, e esse bilionário, o que ele fez? Ele é muito malhado, muito sarado, fisicamente falando, muito bonito, e ele contratou 40 mulheres maravilhosas que caminham com ele 24 horas, e ele é extremamente assim... Hoje ele é um arquétipo mesmo, ele é um modelo que está dando sequência ao Hugh Heffler, e eu vejo os jovens falando dele assim, que o olho até brilha, porque as fotos dele é com as meninas todas de biquíni dentro de uma jacuzzi, e essa imagem do cara brincalhão, do cara que usa e abusa e joga fora, ela é o contrário exato do que Deus sonhou para o homem. O papel do homem é liderar, o papel do homem é sonhar, o papel do homem é... Servir. E a gente vê exatamente o contrário, o homem que quer ser servido. As mulheres me mandam perguntas na caixinha do Instagram, assim, pastor, é normal meu marido só pagar as contas e mais nada dentro de casa? Não fazem nada, não quer saber se os filhos estão bem na escola, não quer saber se eu estou bem, eles acham que o papel deles é simplesmente pagar as contas e comparecer lá um dia na cama comigo e acabou. Esse é o papel do homem? E a gente tem respondido que não, que o papel do homem, o maior é o que serve, e que esse papel precisa ser resgatado e que isso precisa ser pregado dos nossos púlpitos para que haja uma volta, um realinhamento dos homens com a vontade do coração de Deus. Eu estou escrevendo esse livro, estou muito empolgado, porque eu acho que ele preenche um gap do desenvolvimento masculino no Brasil, e eu também descobri que o Ian Fleming escreveu o James Bond, o 007, o agente britânico, justamente no mesmo ano que a Playboy foi lançada, que é esse arquétipo do cara, solteirão, bonitão, com o direito de matar, pode morrer duas vezes, então, todas as mulheres que entram na vida dele, se você for ver os últimos, eu não lembro dos primeiros, mas sempre se davam mal, as mulheres se davam mal, e agora no último mudou, o último foi um pouco diferente, porque tem um elemento novo, a menina, a garota aparece lá, a filha dele, e aí ele deixa a vida de Playboy para ser um homem que se sacrifica, homens de verdade são homens que chamam para si, que se sacrificam, que estão prontos para a luta, que defendem sua família, que defendem seu país, então nós vemos um James Bond, que foi convertido por conta da paternidade, a solução de fato seria homens responsáveis, a verdade é que algumas pessoas mudam a partir do momento em que eles se tornam pais, essa experiência de ser pai pode mudar essa machaiada aí de gente frouxa? Pode, pode mudar, não necessariamente acontece, mas a paternidade acorda a pessoa, para mim na Bíblia, é muito pouco falado, mas para mim um exemplo de José, pai de Jesus, é o exemplo do que é um homem ao máximo, José, primeiro ele assumiu um filho que não era dele, segundo ele protegeu Jesus, ele que livrou Jesus de heróis, terceiro ele deu direção a Jesus, porque ele que disse, não, nós vamos mudar para Galileia, porque ele será chamado Nazareno, então a gente vê que basicamente Maria, deu a luz e acabou, mas quem conduziu, quem protegeu, quem serviu, e quem deu todo o ambiente para Jesus, ser Jesus foi José, e José ele é pouco aclamado, pouco falado, mas eu tenho uma pregação sobre José, onde eu falo que é esse tipo de homens que o mundo está precisando, inclusive hoje, eu vejo que muitos jovens estão em busca desse pai, que eles são órfãos de pai vivo, órfãos de pai vivo, mas a paternidade tem esse poder de acordar o homem, mas nem todo homem acorda, porque o que eles fazem é entregar na mão da mulher e continuar a sua vida de bom vivão, e muitas vezes isso não repercute em um wake-up, a pessoa não acorda, e ela continua vivendo assim de forma terrível. Nós estamos falando de paternidade, Lucinho, essa coisa da paternidade é a razão da orfandade, dos homens não serem homens, um homem precisa de um homem, de um líder, de um pai, ou de outros homens, para, de fato, desenvolver sua masculinidade, porque há homens que crescem e andam o caminho com os meninos, ele não muda as suas companhias, continua andando com essas pessoas com valores infantis, e há outros que foram criados no universo feminino. Um homem precisa de um arquétipo, de um modelo, para não imitar um Pablo Vittar, como você acabou de falar aí desse sujeito, um Hugh Hefner, ou um James Dean, ou um Michael Jackson, ou um Bruce Lee, eu não sei se você lembra, as pessoas ficavam copiando esses arquétipos, porque elas não tinham um referencial, um referencial do que é, de fato, a masculinidade. Eu tenho tanto isso comigo, que Deus, quando ele foi se revelar ao mundo, ele não se revelou como chefe, nem como professor, nem como... Ele se revelou como a maior ausência que o ser humano precisa, que é pai. Então, nós temos em Deus, pai, o resgate da figura que a gente não tem, muitas vezes, no pai da terra. A figura do pai da terra, ele geralmente traz duas ideias, ausência ou abuso. Ausência ou abuso. O que foi seu pai? Ausente. O que foi seu pai? Um abuso. Gritava comigo, eu tirava 10 na prova, ele dizia, você não fez mais do que a sua obrigação. E esse resgate de um homem, a quem olhar, e a quem imitar, e a quem seguir, ele literalmente cura. E os homens, como eles não veem esse exemplo, eles acabam se tornando produto do meio. E o que é o produto do meio? É virar esse cara que brinca com as meninas, é de todas, mas não é de ninguém, fala um monte de coisa, mas não cumpre nada. Uma das coisas que as mulheres mais reclamam comigo, meu namorado prometeu casar comigo e não casou. meu pai prometeu que iria, mas não foi. Meu, os homens, é aquele famoso, não tem palavra. Antigamente, um fio de bigode valia muito. O homem dizia, Y, era aquilo. hoje, o homem falar, por isso que os cartórios têm que ter registro de tudo, porque se não registrar, não tem valor. Então, o meu conselho para os homens hoje de 20 anos é andar com homens um pouco mais velhos, homens que possam entendê-los, ouvi-los e ser modelos para ele. Tudo bem que ele pode ter a galera, ele precisa ter gente superior que o instrua, senão ele vai ser esse meninão, amamanizado, apapaisado. Mas, Lucinha, você é um pastor de jovens, hoje você tem um público até também adulto, muita gente que te acompanha, porque você está falando para todo mundo hoje, mas essa galera aí dessa juventude, dessa liderança cristã, eles não têm como arquétipo o roboão, que só quer ouvir os mais novos, os jovens licenciados, eles não têm a quem se reportar, não respeita a maturidade, a experiência dos mais velhos, não têm pais, aqueles que chegaram primeiro, aqueles que vieram antes, essa turma de roboão, que motivo temos de ter tantos jovens que se aconselham consigo mesmos, esses inteligentinhos aí, esses influencers, com milhares de seguidores que estão fazendo perder o nosso trabalho, porque eles só dão o mau conselho para os outros, porque eles ouvem os maus conselhos e reproduzem, estão dividindo a igreja, estão dividindo o reino, o roboão foi o cara que dividiu o reino, porque ouviu as pessoas certas, e ao invés de ter uma mensagem de conectar as pessoas ao corpo de Cristo, até tem gente dizendo por aí que você não precisa de uma igreja para poder ser crente. Exato. A história de roboão é impressionante, porque o que Davi e Salomão fizeram em duas gerações e colocaram o reino no auge, no ápice, roboão conseguiu destruir com um conselho. É por que isso? Porque o jovem tem toda a figura de autoridade como opressora. Isso é uma coisa que vem do marxismo cultural, isso é uma coisa que vem da visão da sociedade sobre a autoridade. Por exemplo, eu pergunto para os jovens, eles vêm me pedir conselhos sobre vida sentimental. Eu faço a seguinte pergunta, você já conversou com o seu pai e com a sua mãe? Eles riem na minha cara. Eles falam assim, o que é isso? Conversar com o meu pai? Meu pai é o sabotador da minha vida sentimental. Minha mãe, ela só vai me dar conselhos para me destruir. Ou seja, o conselho do ancião é visto como uma coisa em desuso. O cara não tem nada para me falar. Sendo que os anciãos, os mais velhos, neles reside a experiência. Eu costumo dizer o seguinte, as crianças não são o tesouro de um país. O tesouro de um país são os idosos. Incrível, hein? As crianças são o futuro. E elas só serão o tesouro se adquirir e assimilar o tesouro que são os mais velhos. Por isso que quando o Covid veio e começou a matar os idosos, o ouro do Brasil, o ouro das nações, começou a morrer. Porque nós vamos imitar quem? Nós vamos seguir quem? Eles têm a sabedoria, têm a experiência, têm a vivência. Passaram pelo... Meu pai, por exemplo, passou... Nasceu no meio da Segunda Guerra Mundial, meu pai, tem 80 anos. Nasceu no meio da Segunda Guerra, viu tudo acontecer no Brasil. Meu pai viveu todos os episódios da história. Eu converso com ele, ele fala, meu filho, não foi bem assim. Meu filho, foi dessa e dessa maneira. Meu filho, eu ligo pro meu pai, JB, todos os dias. Todos os dias. Eu converso com ele, faço um FaceTime com ele. E é um discipulado, porque eu digo, eu quero ser um homem como ele. O meu pai está há 40 anos viúvo e ele está viúvo por opção, porque ele quis cuidar de mim e das minhas duas irmãs. Agora eu te pergunto, como que eu me torno um homem ruim tendo um exemplo desse dentro de casa? Eu olho pro meu pai, até hoje ele conversa comigo, ele fala assim, meu filho, deixa eu ver o seu olho. Você precisa tratar melhor de sua saúde. Ou seja, ele tem opiniões e insights sobre tudo que eu faço. E ele me dá toques. Ele é tão inteligente que ele não me dá ordem. Ele fala assim, olha, se eu fosse você, olha, eu acho que... E seguindo o conselho de um homem assim, é impossível a gente dar errado. Ele é um herói pra mim. Então, eu pensando, eu ouvindo você, eu aprendi a dar um nó numa gravata com o meu pai. Isso foi impactante. Aprendi a pescar, colocar uma isca no anzol e outras coisas. E tem tantos homens que vivem sozinhos. O espírito de orfandade é, eu não posso pedir pra alguém me ajudar a fazer algo. Eu vou aprender até na internet como se faz. Vou lá pegar uma colinha. Porque eu não tenho um outro homem que possa me ensinar, por exemplo, a, sei lá, fazer um encanamento, mexer em alguma coisa, fazer qualquer coisa. Porque os homens não são confiáveis e você tem que viver solitário. Esse espírito de orfandade até fica aí carente de amor, procurando um pai. mas sempre muito decepcionável. Quando você encontra uma pessoa que está pronta pra se decepcionar, que é facilmente ofendida, que se decepciona muito fácil, você encontra um órfão. Porque ele não tem a resiliência de cair, de levantar, de saber que a vida é feita disso, de subir numa árvore, de se estrepar ali, mas ter, de fato, essas fases, essas estações, essas etapas. Eu gosto do John Weldick. Ele fala sobre seis etapas. A primeira delas é a etapa do menino que é amado, filho amado, a aprovação, a admiração, o respeito de um pai, o afeto de um líder, de um homem pelo filho, esse amor puro. Quando uma criança já nasce, já cresce com esse afeto bem resolvido dentro dela, ela tem um impacto extraordinário na sociedade porque ela não está atrás de carências, de afetos, ela está dando porque ela recebeu, ela tem. Então, ela não é um vampiro, um buraco negro de necessidades. Ela está ali cheia, diz a Bíblia, a alma farta pisa o favo de mel, mas para a sedenta até o amargo é doce. Ela não está pronta a receber qualquer coisa porque ela tem autoestima. Logo depois vem o cowboy que é o aventureiro que sobe nas árvores, que anda de rolimã descendo. A gente tem essa época, essa época é sua também, descendo de rolimã ali na ribanceira, se estrepando, se machucando, levantando, sabendo que a vida é assim, você se quebra, mas você se restaura. Depois nós temos aí o guerreiro que arruma uma causa para lutar, um inimigo para enfrentar, se põe contra o mal. E depois nós temos aí o rei que conquistou o seu espaço. Agora ele lidera, lidera uma igreja, lidera uma empresa, lidera uma equipe, lidera qualquer coisa aí. Então ele é o rei, ele governa e ele não vai mais satisfazer seus apetitos, ele está pronto para servir, porque ele, de fato, tem. Se ele não teve, ele começa a colecionar brinquedos, carros esportivos, relógios e outras coisas, porque ele precisa de brinquedos, porque ele não teve os seus brinquedos quando era criança. e aí ele começa a viver aventuras, porque ele não viveu as aventuras quando é o Michael Jackson que tem que voltar para a infância, porque tem uma etapa queimada, tem que voltar a ser criança. E aí, depois disso tudo, ele tem o seu melhor tempo, que é o período do sábio, ele agora vai contribuir com a humanidade, com tudo aquilo que ele aprendeu, discipulando, mentoreando, treinando, equipando outros jovens, outros guerreiros, outros sábios, alimentando a força dos homens. Então, a gente tem aí, então, toda essa jornada, esse caminho, eu estou escrevendo isso no meu livro, que faz um homem ser homem, mas em algum ponto, muitos desses homens quebraram a continuidade da sua iniciação como homens. Eu gosto do que disse o Tony Robbins, cure o menino e o homem aparecerá. Olha que louca! E uma coisa que eu tenho dito para muitos homens é porque eles estão mais decepcionados com a figura do pai do que apaixonados. Só que eu explico para eles o seguinte, que todo pai é um arquétipo de Noé. Olha bem quem é Noé, o cara que salvou o mundo. Ele salvou o mundo, ele fez uma obra faraônica, conseguiu salvar a humanidade, salvou os animais, salvou a família dele, mas um dia depois ele tomou um porre. Um dos filhos zombou disso, mas os outros dois filhos lembravam, peraí, esse cara que hoje está fazendo uma coisa que não é bacana, ele acabou de salvar o mundo. Então, muitas vezes, o erro do pai, ele é super valorizado, mas a história de vida dele, porque Noé não é um bêbado que um dia salvou o mundo. Ele é um cara que um dia salvou o mundo e um dia teve um lapso, a história contada de forma errada. Então, os nossos pais, eles têm os erros deles. Por exemplo, muitos me dizem, meu pai nunca me disse que me amou. Tudo bem, mas aí eu pergunto pra ele, ele ficou casado com a mesma mulher a vida inteira? Ficou. Ele supriu pra dentro de casa? Supriu. Ele te ensinou a brincar de guerrinha? Se ensinou. Então, isso é um pai. Mas, muitas vezes, a cobrança em cima da figura do que o pai tem que ser tem que ser perfeita e essa mesma cobrança não é feita em cima da figura da mãe. Então, Lucinho, às vezes o cara não teve, nem o pai. Ele morreu cedo, ele saiu de casa, ele foi embora, deixou a responsabilidade em cima do menino. Mas a honra é sempre incondicional. A obediência é condicional. Você vai honrar ele por ser seu pai, independente se ele é um crápula, um sociopata, um psicopata. Ele é o seu pai. Então, a sua cura passa por esse processo de respeitá-lo. Porque a Bíblia diz que quem não honra seu pai e sua mãe pode morrer cedo. Os pintões, os corvos do ribeiro vão arrancar os olhos daquele que despreza e amaldiçoa seu pai ou sua mãe. Então, fica sem visão para a vida, fica sem rumo. Por quê? Porque não tem respeito. A gente vive numa sociedade hoje cheia de desrespeito. Quando você vê um cara que não tem respeito, é porque ele não teve um homem para ensinar a ele o que ele deve fazer. Porque o homem é aquele cara que te ensina, inclusive, seu pai, a como tratar uma dama. A como falar com uma mulher. A como respeitar uma mulher. O pai é aquele que te dá o limite. Ele fala, daqui você não passa. E que amplia o seu limite, dizendo, você pode ver mais longe. O pai é aquele que te dá a direção. Ele te dá a norte. Ele te mostra o caminho. Ele te diz aqui, por aqui ou não. E o pai é aquele que te dá a identidade. Na Bíblia, está lá, Simão, filho de Jonas. Jonas é o filho de Jonas. Bartimeu é o filho de Timeu. Então, na Bíblia, todo mundo é filho de alguém. E a identidade do filho está ligada a de quem ele é filho. Exato. Aquelas intermináveis genealogias mostram a importância de você ter uma linhagem. Ah, mas eu não tive. Então, consiga uma linhagem espiritual. Se submeta a algo, a alguém, se passa a parte de um corpo. você tem que ter se conectado à unção dessa da cabeça, da barba, da rola, do vestido. Você tem que estar alinhado. Então, essas pessoas que estão aí desalinhadas, esperando receber alguma coisa, não vão conseguir enquanto elas não estiverem conectadas a alguém. Se você não tem paternidade física, biológica, e se você teve, ótimo, parabéns. Isso é maravilhoso. Isso é um salto, uma plataforma de lançamento. mas mesmo se você teve, você precisa de um alinhamento espiritual, de uma linhagem espiritual. Na Bíblia, todo mundo é de uma casa. É a casa de Davi, é a casa de Saul, é a casa de Recabe, é a casa de Zadok. Todo mundo tem uma casa. Então, quem não tem uma casa, não tem herança. Então, gente aí que é deserdada, que não tem herança espiritual, porque não pertence a uma família espiritual. eles tentam fazer o voo solo. E o voo solo, o nome já diz, quando Deus quer mudar alguém, ele muda através de alguém. E o Salmo 73 diz que é como o óleo que desce. Então, esse óleo que desce, ele tem que vir de alguém. Exatamente. E eu vejo que isso é o grande gatilho que produz a mudança de comportamento chamada homossexualidade. A homossexualidade é o seguinte, eu não tive um homem, ou eu tive um homem que me abusou, então, quer saber, eu vou atrás de um outro homem. Sabe como eu defino a homossexualidade? Ele é um... Eu costumo dizer que o homossexual, ele está tão carente de amor que ele abriu o leque de opções mais do que devido. Ele abriu o leque de opções dele até para o próprio sexo, devido ao desejo dele de querer ser amado, ser tão grande. Mas, só que ele entra para um lado proibido, um lado que vai feri-lo, um lado que vai causar nele mais mal do que bem. E quando, uma vez que você vai lá e cura a paternidade, você automaticamente vem dessa busca incansável por um homem que preencha esse lugar. Mas, enquanto isso não acontecer, essa geração que voa solo e que fica só copiando os arquétipos que tem na internet, eles vão quebrar a cara, porque, como você disse, não tem herança. E não tendo herança, também não tem para quem dar. Aí vem um outro problema, que eu vejo. Um monte de gente me procura dizendo, Lucinho, Jesus está para voltar, eu não quero casar, eu não quero ter filho, eu não quero abrir empresa, eu não quero fazer mais nada, porque Cristo está voltando. Aí eu pergunto para ele o seguinte, quando você está trabalhando dentro de uma empresa e o patrão caminha para perto de você, você trabalha mais ou trabalha menos? Aí eles respondem, eu trabalho mais. Pois é, então se o mestre está vindo, isso você deveria trabalhar mais, você deveria ter mais filho, você deveria se envolver mais na igreja, você deveria abrir mais empresas, se envolver com política, com arte, com moda, com cultura. E hoje, eu acho que os crentes foram o único povo na face da terra que está pensando em parar de produzir porque há uma suposta vinda eminente do Salvador. os ateus não fazem isso, o muçulmano não faz isso, o hindu está tendo oito filhos por família normal, mas os crentes, como não têm uma herança, eles também não querem ter filho porque não têm o que receber para apladar para ninguém. E isso... Sobre isso, eu tenho dois pontos aqui. Primeiro, uma frase de Jesus, negociar até que eu venha. Negociar até que ele venha. Na casa, o cara que deixou os negócios você fala, olha, vocês estão aí, negocia. Então, quando eu voltar, quero ver vocês com o resultado. E outra coisa é sobre o grande teólogo Nicholas Thomas Wright, que talvez seja o maior acadêmico vivo hoje dos eruditos cristãos, que... Anthony Wright, Thomas Wright, Tom Wright, que diz que a obra que nós fazemos hoje ela vai perdurar, vai permanecer no reino de Deus. Aquilo que você está construindo é aquilo que vai se manter. O Lutero disse, se o mundo fosse acabar amanhã, ainda hoje, eu plantaria uma árvore. Marucinho, deixa eu te falar uma coisa. Você está falando aí, tem tantas coisas que você abre. Eu preguei domingo sobre Ezequias, o rei sem legado. Ele foi o cara que fez a reforma, ele destruiu os altares, ele destruiu o Neustan, Neustan estava lá até aquele período, incrivelmente. A serpente de bronze de Moisés estava ali, passou por todos esses séculos e estava ali, ele destruiu aquele ídolo. E ele removeu os altares dos deuses e ele fez uma grande reforma, reabrindo o templo, purificando o templo. Ele fez a Páscoa. Ele é um reformador. Logo depois, ele é ameaçado pelo rei da Síria, que conquista Samaria e depois conquista as cidades fortificadas de Judá. Então, Jerusalém está cercado e ele sabe que Jerusalém vai cair, se não por um milagre. Rapsaquer vai ali e faz aquele discurso odioso, diz que os homens vão comer o próprio excremento e vão beber da própria urina. E desafia todo mundo e faz aquela ofensa. Manda uma carta, Ezequias põe a carta debaixo do joelho. Deus libera a fúria dos anjos. Um anjo vai lá no arraial e acaba com tudo. O profeta Isaías diz, pelo caminho que ele veio, ele vai voltar e nenhuma flecha será tirada na cidade. É isso que acontece, senão que ele vai morrer nas mãos dos seus próprios filhos dentro do tempo do seu Deus Nisroque. Esse cara chamado Ezequias é o cara que move os céus e libera os anjos. Aí ele vem com a sentença de morte, Isaías chega, prepara tua casa porque você vai morrer e não vai viver. Ele vai e põe a cara na parede e faz uma oração linda, se arrepende, busca Deus, pede por uma sobrevida de Deus falar para Isaías no pátio voltar. Isaías volta. Voltando, diz, o senhor mudou a palavra por conta da sua oração e você vai ter mais 15 anos. E o sinal disso é que o relógio de acaso vai atrasar 10 graus. O sujeito mexe no tempo, o sujeito revoga a sentença de morte, ele libera a fúria dos anjos, ele é o reformador. E agora chegam os sábios, os mensageiros, os emissais da Babilônia e de outros lugares para poder consolar o rei, falar sobre os seus grandes feitos, o aqueduto que ele construiu, que chamou a atenção e as coisas que ele realizou e os livramentos que ele obteve e como ele saiu salvo até mesmo daquele câncer, daquela úlcera que a gente não sabe de fato que doença era. Mas ele está vivo e agora vêm os mensageiros de Merodach e Baladã. Que nome estranho. E ele mostra os seus tesouros, apresenta tudo como se fosse ele. O Isaías vai e depois que eles saem dizem, o que você mostrou para eles? Quem eram eles? Eles vinham da Babilônia e eu mostrei tudo. Ah, é? Você deu bola fora. Esses caras vão vir um dia e vão levar seus filhos cativos e vão destruir tudo o que você construiu. O livro diz que ele sentiu alívio porque aquilo não aconteceria nos seus dias. então o reformador, o adorador que faz a canção depois que sobrevive, o intercessor, o homem que move os céus, que põe a cara na parede, que mexe, que move o tempo, o tempo retrocede, ele altera o tempo das coisas. Agora recebe uma sentença sobre os seus seres e ele não faz nada, Lucinho. Ele não se apresenta, ele não protesta, ele não grita, ele não geme, ele não põe a cara no pó. E aí vem 15 anos ele tem de vida. A Bíblia diz que ele morre e o seu filho Manassés com 12 anos. Começa aí, né? Ele nasceu, então, entre os 15 anos. A adoração virou rotina, o fogo apagou, a consagração não existia, ele dedica a sua vida a um modo sobrevivência. Ele está ali para sobreviver. E o que acontece? Ezequias é apontado como o melhor de todos os reis desde Davi e depois dele. E agora o filho dele, Manassés, é apontado como o pior de todos os reis. O melhor dos reis é o pior dos reis. O melhor dos reis gera o filho que é o pior dos reis. Que consagra todas as coisas que ele fez terrivelmente horrendas, ele pegou os seus filhos e passou ao fogo em consagração a abominação dos amonitas. Ele matou os seus filhos sacrificados aos deuses. Então, eu digo, aqueles meninos, aqueles netos de Ezequias foram entregues primariamente pelo avô, que resolveu não pagar a conta, não, de fato, pagar o preço para mudar as sentenças que deveriam ser mudadas por aquele que tinha feito isso antes. Então, nós temos realmente uma crise de homens que não estão abraçando a sua paternidade e ferindo as crianças que, de fato, não podem ser justificadas nos seus comportamentos criminosos. Mas, o grande problema que a gente tem hoje é de pais que não conseguem se sacrificar pelos filhos e estão querendo viver uma aventura, uma vida de preservação? Sim. O Salmo 128, ele é o Salmo da família. E o pastor Márcio, ele sempre me fala uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, meu filho, na cultura judaica, aí tem lá, tua esposa no interior da tua casa será uma bênção, seus filhos como o Ramos da Oliveira. Mas, o final do Salmo diz, e verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Então, para o judeu, inclusive, a grande vingança que eles têm contra Adolf Hitler é ter neto. E ter neto significa perpetuar o homem a geração. uma prática que eu tenho, J.B., eu era criança, eu orava pelos meus filhos. E já tem muitos anos desde que os meus filhos nasceram, eu oro pelos meus netos. E eu entendo que essa história de Ezequias, olha bem, ele foi capaz de chorar pela morte dele, mas ele não foi capaz de chorar pela morte e pela castração, porque o texto diz assim, os seus filhos e netos serão eunucos no palácio. acabou com a sua descendência. É, eu acho que ser eunucos ainda é pior do que passar pelo fogo, porque é tipo assim, você vai acabar em você, você não, a sua semente não vai vingar, Ezequias? Ela vai parar. e essa questão de lutar pela próxima geração, passar o bastão, isso é tão fundamental e isso fala de hombridade, porque se eu for lutar, eu, eu, hoje, nós sabemos quem somos, é muito difícil alguém mudar a nossa fé em Deus, mudar nosso posicionamento filosófico, político, moral, é muito difícil. hoje nós já lutamos pela próxima geração e já lutamos pela outra geração que está vindo. E se a gente não pensar com essa mente, o que é o grande medo? Eu estive recentemente na Suíça e eu andei lá, fui na Alemanha, andei no campo de concentração de Dacal. E o que é o grande medo? Eu comentei isso com os meus filhos lá. Falei, gente, meu grande medo é um dia meus netos, meus bisnetos, olhar para mim e falar, vovô, o que é que você estava fazendo enquanto essa catástrofe estava acontecendo? O que é que você fez enquanto o Brasil vivia X situação? É, põe essa bola, viu, Lucinho? Incrível que você está levantando agora. O que é que você falou? E eu não quero ser o cara que ah, eu não pude fazer nada, eu fiquei calado e eu me omiti e eu fiquei não, eu fiz alguma coisa. Pode não ter produzido o resultado que deveria ter produzido, mas eu não me omiti, eu virei minha cara para a parede, eu chorei pela próxima geração, eu entreguei o bastão, eu fui até onde me foi dado forças, eu gritei o mais alto que eu podia, eu espremei, eu apontei o dedo, eu me posicionei, ainda mais num ano como esse, um ano como esse é um ano que os livros de história vão falar sobre ele para sempre. Nós estamos falando com você, Ezequias, está assistindo a gente, ouça o Lucinho. 2022 é ano que vai mostrar quem é quem, é um ano que vai dividir a linha na areia para mostrar, separar homens de meninos, aqueles que estão preocupados com o futuro, que querem ver os jovens da nação transformados, ou aqueles que simplesmente vão entregar eles ao léu e vão dizer, poxa, na minha geração não acontecendo, está tudo bem. Não, é hora da gente abrir a boca que falar, porque senão, veja bem, Ezequias, tudo o que ele fez foi desfeito no final. Ele foi bem até os 45 do segundo tempo e tomou gol. E o jogo virou. Então, é melhor às vezes ser um Davi, que foi um cara que teve grandes falhas, mas no final produziu um Salomão, que foi um cara que levou o reino ao ápice, do que ser um cara que teve uma vida entre aspas perfeita, mas que chega no final e ele não se importa com o futuro da geração dele. Eu tenho filhos, eu tenho filhos espirituais também, você, e nossa preocupação hoje é essa, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, é o que essa geração está fazendo. E uma coisa que eu tenho de ser desperta, não simplesmente dizer o que eles não podem fazer, mas dizer o que eles têm que fazer. Então, não é só não assista Big Brother, é assista Y. Não é só não leia tal livro, é leia esse livro, se nós não dermos o sim, durante muito tempo a igreja foi a igreja do não. Ó, não faça isso, não vá aquilo, não vá tal, não, não, não. Ok, mas e agora? E o que nós temos que fazer então? Num ano de política como esse, o que temos que fazer? Num ano de Copa do Mundo, nesse momento onde a pandemia já virou endemia, o que nós temos que... Quais são os futuros? Nós, os que estamos um pouco mais velhos, temos que dar a direção em passar o bastão para esses filhos, para que eles não sejam castrados, não sejam eunucos e não sejam inférteis amanhã. Que incrível, que incrível essa palavra, porque eu carrego o peso desse país também sobre mim e o que Deus está atrás é de Abraão e de Sara, Deus está atrás de pais e de mães e quando a Bíblia fala por que Deus escolheu Abraão lá em Gênesis 19, é porque ele iria fazer conhecer a aliança de Deus aos seus filhos. Deus está atrás de homens que vão fazer conhecer a aliança dele aos seus filhos e que vão impedir com que os da Babilônia venham entrar e sequestrar as futuras gerações com os seus valores pervertidos da feitiçaria, da magia, da bruxaria, da pansexualidade que eles chamam hoje gostosamente de poliamor. Chamaram amor de sexo, fazer sexo virou fazer amor, mas isso não tem nada a ver com amor porque o amor protege, ele não defrauda, o amor nutre, o amor cuida, o amor se sacrifica, a palavra amor de verdade, no seu verdadeiro sentido, HP, é sacrifício. Então, assim, Lucinho, eu sei que a gente está chegando aqui no final, foram 70 anos de lá para cá, o cativeiro babilônico durou 70 anos e nós estamos agora fazendo 70 anos de Hugh Hefner, de Ian Fleming, do James Bond, e agora o James Bond apareceu como um cara que sacrifica. Hefner tinha um grande problema com seu pai e ele declara isso, ele sugou a alma das meninas, ele é tido hoje como um vampiro que roubava força, as meninas chegavam cheias de força, as coelhinhas da Playboy, as Playmates, e ele criou um padrão, um modelo de ser homem, tudo a partir da frustração com a sua paternidade, porque o seu pai era um puritano, um metodista, filho de William Burtford, descendente do William Burtford, que foi um dos grandes puritanos da história americana, e ele, com muita rigidez, criou os filhos, e como você falou sobre Noé e o erro dele de ficar bíbaro, o erro do pai, pelo tanto de limite, pelo sistema rigoroso com que criou o filho, se tornou uma ofensa, então ele sofreu um trauma de gênero, e trauma de gênero é você odeia a sua liderança paterna, você não gosta, você não ama, você não respeita, você tem ódio, você tem raiva, você quer se vingar, então ele se tornou o inverso de tudo aquilo que era o pai, isso, um licencioso, um promíscuo, um depravado, e aquilo provocou quando a Bíblia, a Bíblia diz que quando um escravo governa, a terra treme, então quando alguém com um coração de escravo está em uma posição de liderança, ele faz a terra tremer, e ele fez a terra tremer, criando um novo modelo pervertido de homem, divulgando isso na revista e na televisão, a Playboy atingiu quem não teve aí uma revista Playboy na mão de jovem e adolescente da minha geração, minha geração X, e criou também esse aspecto de sofisticação em cima desse homem que a maior parte de todos os homens que viram esse modelo não conseguiram alcançar, 99% dos homens que quiseram ser um Playboy cheio de mulheres com carros conversíveis, com termos recortados, com riqueza, e com tantas, não conseguiram alcançar esse padrão, então morreram frustrados. E agora, as estatísticas mostram, e eu estou chegando no ponto onde eu quero, que os homens estão realmente insultados. Há homens que estão se matando, o índice dos homens que se matam é muito superior ao índice das mulheres. Os homens que são assassinados são muito mais do que as mulheres. Os homens que morrem do coração, que tem lá, de repente, dá um troço e sofre um AVC, é muito maior o número de homens. Os homens têm uma expectativa de vida cerca de oito anos a menos do que as mulheres. Se a expectativa de vida dos homens é 72 anos, a expectativa de vida das mulheres é 79 anos. Eu tenho os dados do IBGE, eu tenho os dados do Ministério da Saúde, porque eu estou colocando isso no livro, no livro que eu estou lançando. Ser homem hoje não está sendo fácil, parece que o homem está surtando. Mas está surtando por quê? Porque ele não identificou o seu papel. Então, como 70 anos se passaram do cativeiro da Babilônia e o povo foi livre, eu estou profetizando que depois de 70 anos do Playboy, de Hugh Hefner e toda essa coisa do metrosexual que agora também existe, o cara super sensível e delicado e que passa creme debaixo do cotovelo. Eu não tenho problema com quem passa creme debaixo do cotovelo, por favor. Isso é uma piada. Mas eu quero dizer a você, eu acredito que está surgindo, Lucinho, e essa é a minha mensagem, uma geração de gente incrível com outro arquétipo. Se nós estamos falando de arquétipo, nós estamos falando de Davi agora. Deus disse que no fim dos tempos, haverá um dia, é Zacarias quem diz, que o mais fraco entre nós será um Davi. Exato. O mais fraco será Davi. Quem é? É um Davi. O que ele é? Ele é um matador gigante. Ele vai para cima. Ele é um líder que se sacrifica. Ele recebe a água ali do poço de Belém, que podia custar a morte dos seus homens. Ele está morrendo de sede. Gira e pega a água aí. Davi, ele é um machado. A Bíblia diz, achei Davi, homem segundo o meu coração, que realizará toda a minha obra. Deus era fascinado com Davi. Tanto é que, quando ele vai curar Ezequias, ele diz assim, Ezequias, eu sou Deus do teu pai Davi. Ouvi a sua oração e acrescentarei tudo Deus cita, Davi. Por quê? Porque o Davi é aquele cara como Noé. Ele não foi um cara errado que, de vez em quando, acertou. A vida dele foi certa, de vez em quando, errou. Bingo. E ler os nossos pais dessa maneira é fantástico. Agora, se eu fosse pontuar um motivo de extrema fraqueza do homem atual é a pornografia. Os dados atuais mostram que 92% dos homens brasileiros têm algum envolvimento com a pornografia pelo menos uma vez por mês. E a pornografia, para usar uma expressão até meio feia, ela é broxante. Ela coloca o homem impotente. Ao contrário de potencializá-lo, a pornografia, ela tira a potência do homem. Porque o amor que é para dar para uma mulher, ele passa a dar para várias mulheres, que é a forma de seguir o caminho do Rio de Heffner. Mas eu creio nessa palavra, de que 70 anos depois uma geração está saindo do cativeiro e que nós veremos os nossos melhores dias. Eu estou empolgadíssimo com o futuro e eu estou... Eu sou filho de professor de história. Minha mãe sempre me ensinou o seguinte, meu filho, a história é cíclica. E é assim, toda vez que tem uma grande tragédia mundial, logo depois vem um grande boom. Você vê isso na Segunda Guerra Mundial. Ela me mostrava isso. E hoje, nós estamos saindo dessa pandemia, eu creio que o que nós vamos viver hoje é algo assim tão esplendoroso, tão maravilhoso. E eu estou empolgado demais porque eu tenho aquele coração de João. Não tenho maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. O prêmio máximo, qual é o prêmio máximo? Não é eu, não é minha igreja, não é o meu nome, não é minha rede social. É ver os nossos filhos com 20 anos de idade alcançar o que nós alcançamos aos 50. É ver os nossos filhos voar longe e serem realmente potencializados. Voar dos nossos ombros como Salomão voou do ombro de Davi. Que incrível a sua mensagem. Eu lembro de Paulo também dizendo, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Você vê o coração dos apóstolos pelas futuras gerações. Não é o coração do Ezequias, que entregou a sua descendência à destruição, fazendo pouco caso da sentença e tentando se preservar e se guardar e se proteger. Porque isso não é o coração do pai. O coração do pai é a felicidade ocorrendo em outro corpo. Onde o seu coração está batendo ali naquela criança, naquele filho. E não só no biológico. Essa potencialização dos discípulos, daqueles que estão realmente alinhados com você, aqueles que realmente bebem da fonte que Deus te deu. Então você está disposto a derramar sobre eles aquilo que você tem recebido e tratá-los de forma a criar plataformas para os seus moonshots, para os seus saltos mais quânticos, mais altos. Mas Lucinho, para terminar, ouvindo você falar dessa revolução que está acontecendo, que a Bíblia diz que... Eu estou traduzindo uma versão da Bíblia que na verdade é uma espécie de paráfase, mas boa parte dela é incrivelmente inspirada. E o Salmo 110, no verso 3, diz assim... Está falando do sacerdócio de Melquisedeque, líderes, homens e sacerdotes. Sacerdote é aquele que se relaciona com o céu, rei é aquele que se relaciona com a terra. Então rei e sacerdote são aqueles que têm... Eu cheguei para uma grande liderança brasileira e falei, essa guerra não é natural. Você não vai conseguir lutar com ela somente no aspecto natural das coisas. Você tem que recorrer ao céu. Você tem que ser um rei e sacerdote. E o texto ali no verso 3, eu estou agora terminando de traduzir os Salmos. Eu vou lançar só os Salmos nessa versão que é a Passion. Esse sujeito tem uma experiência incrível com Deus. E ele diz assim... Que os teus jovens serão como... No alvorecer, no útero da noite, emergerá um exército. Um exército que sai da escuridão. Do útero da hora mais escura. Do momento mais tenebroso. Está nascendo um povo. e eles serão como o orvalho da sua juventude, diz o texto. Eu creio que está emergindo aquilo que Isaías diz lá no capítulo 60, verso 21. Que o menor deles será como mil. Um que vale um exército. Quem ele? Ele é um rambo. Um duro de matar. Ele é um... Ele é um cara incrível em Deus. Eu tive uma visão uma vez. Eu era um tanque de guerra. Eu tinha uma armadura toda brilhante, resplandecente, que era muito grande ao meu redor. E tinha um exército de demônio na minha frente. Um exército de demônio. E eu estava equipado, assim, com sangue no olho. Eu falei, vou atropelar agora. É hora de passar por cima. E eu realmente acredito que Deus está levantando esse povo muito especial. essa juventude que está emergindo aí. Mas o que eles precisam, Alcim? É de pais e de mães. Eles precisam de líderes experientes que viveram para poder potencializar quem eles são. Esses líderes que vão investir nas futuras gerações. Deus está atrás de Abraão e de Sara. E Deus diz, a Bíblia diz, que haverá um tempo em que esses descendentes de Abraão vão abençoar o mundo. E diz Gálatas que os descendentes de Abraão são os descendentes de Cristo. Então, imagino como viu Salomão quem é esta formosa como a lua, resplandecente como o sol, formidável como um exército em bandeiras. É a noiva de Cristo. É a noiva. Que está se adornando sem manchas, sem máculo, sem rugas, sem defeito. Se as trevas cobrem a terra, sobre nós está nascendo a glória do Senhor. Então, os seus olhos não têm que estar em fomes, guerras, as pestes, terremotos, mas levante a sua cabeça porque a sua redenção se aproxima. O seu foco está no alto porque Deus está fazendo emergir esse grande e poderoso povo saindo do cativeiro de 70 anos, do playboy, do homem descomprometido, do homem autocentrado em si mesmo, desse Lúcifer, desse diabo que se tornou o homem pós-moderno para ser aquele que de fato oferece louvores e adoração àquele que está sentado no trono que é digno de receber honra, glória, adoração, domínio pelos séculos. Obrigado, Lucinho. Obrigado você, Jantabir. E o seu livro novo já saiu, não? Meu livro novo, O Ano Novo Sou Eu, já está pronto, já foi para a gráfica, está rodando nessa hora agora, se não, até terça-feira ele chega, quarta-feira, nós já estamos mandando para quem comprou, se você ainda não comprou, vai lá no meu site, jbcarvalho.com ou no editorachara.com.br e você vai poder comprar o meu novo livro, O Ano Novo Sou Eu. Eu estou muito inspirado nesse livro, eu gostei muito de ter escrito, eu terminei feliz de ter escrito esse livro, foi uma coisa que me agradou bastante, eu consegui colocar meu coração nele. E em julho eu lanço o livro da jornada da masculinidade, onde eu vou tratar desse assunto sobre o homem, eu trago todos esses dados, todas essas informações, estou tentando ser bem intenso e panorâmico, dar esse overview, essa visão completa sobre o que de fato é ser homem e quais implicações que nós devemos ter por ser-los e ser homem é ser pai, ser homem é ser irmão, ser homem é ser filho e a gente precisa de seguir rumo ao prêmio que nos foi proposto, a esperança em Cristo Jesus olhando para o nosso arquétipo, o nosso modelo, o nosso grande referencial. Sim, esse livro vai ser a fome com a vontade de comer porque a carência hoje no Brasil é enorme dessa jornada masculina, de volta à masculinidade e eu quero ver o ano novo sou eu, eu vou conseguir semana que vem já com você aí. Eu já vou mandar para você, assim que chegar já vou pedir para encaminhar, não, sexta-feira você já pega aqui. Lucinho, você vai estar na Conferência Modeladas e vai ter hombridade, no hombridade eu vou lançar o livro, eu vou lançar o livro e nós vamos fazer uma submersão lá para poder sacudir. Você que ainda não se inscreveu na Conferência Modeladas, você que é mulher, se inscreva, você que é homem, não deixe de estar que nós vamos ter simultaneamente a Conferência de Mulheres e a Conferência de Homens com a Feira ou a Conferência de Adolescentes. Então vai ser assim, o Lucinho sabe como é que acontece, nós alugamos o Centro de Convenções inteiro para fazer o evento e vários eventos acontecem simultaneamente e o Lucinho vai estar lá falando tanto para as mulheres como para os homens. Vai ser um sacode, Lucinho. É lindo demais, nós já estamos na expectativa e vai tocar toda a família. Vai ser maravilhoso. Senhoras e senhores, Lucinho Barreto comigo, muito obrigado meu amigo, meu irmão, amo você, final de semana de bênção, vejo você, até a próxima. Deus abençoe, um beijo para a Dice, estamos juntos. Obrigado, Lucinho, Deus abençoe. beijo para a Dice, tão lhe a minatus, Obrigado.